E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tava pensando aqui o que eu ia gravar e estava sem ideia, mas eu lembrei que está na hora do lanche, né? Já são quatro, já vai dar quatro horas Então vou fazer uma panquequinha de maçã e vou mostrar pra vocês como eu faço Então primeiro a gente vai ralar a maçã aqui, ó Ralar isso Vamos ralar a maçã, né? Gente, essa receita é muito gostosa Pra quem tá aí na dieta e quer variar um pouco aí, né? Porque fazer dieta não é fácil Sempre aquelas coisas do certo, mas dá pra inovar, né? Vou ralar aqui que vai mais rápido Pronto, você vai ralar a maçã Pode ralar uma inteira mesmo mas eu vou fazer só meia maçã que eu vou fazer uma panqueca bem pequenininha Se você ralar uma maçã inteira você põe dois ovos Eu vou fazer uma pequenininha só pra vir pra varizes Então Agora vamos colocar um ovo Misturar Por último a gente vai colocar duas colheres de aveia Pode ser em flocos ou farinha Agora eu só tenho uma farinha Então Duas colheres de farinha de aveia Ou flocos de aveia O que você tiver aí E prontinho, gente Agora é só Você pode acrescentar canela Se você quiser Você pode acrescentar Chocolate Bate Mas eu vou fazer ela Ficar assim Vou jogar canela Depois Ficar bem simples Ó Prontinho Agora é só fritar Pra fritar Eu recomendo que você Põe em fogo baixo Tá? E aí você tampa Pra ser mais rápido Gente Eu acabei de falar De abaixar o fogo E aí eu mesma Esqueci de abaixar o fogo Acabou tostando Mas pelo menos Não queimou, né? Só tostou mesmo É o que é Essas maçãzinhas aqui Só pra enfeitar Você pode acrescentar Mel E Canela por cima Se você quiser Tá? Opcional Não queimou, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Então essa foi a receitinha de hoje Espero muito que você tenha gostado Comenta o que você achou E se você já comeu essa panqueca Que é uma delícia Super beijo e até amanhã